Fica a chocar No primeiro round Tás tão sonça Já nem sentes nada Mas este ano Tu és fugidista Já chegou o canal Ah Barbie Já ganhaste a taça Tás armada É lutadora O teu suor É só Natalena Vens de riada Tás toda negra Não comes nada É só proteína Foste apanhada No canal Fox Só pensas em box Há cara lenda Já arrebentaste Os chumes de detox E no meio do ringue Ficaste persuída Tás tá 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 burrada aqui Há alchadas no meu bar Amigo Ai quem tadinho Esmerançado e diabrado Só bailaste um bocadinho Tás tá 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 Amigo E aí Olha a vestidinha Da minha lua Abrindo E tu não é vestido São os vários lentes Despio o meu roubo Peixete do chão Grande Mata leão Ficaste no caldo No primeiro round Tás de razão Já nem sentes nada Mas este ano Tu és pugilista Já chegou o cana A barba Já ganhaste a taça Tás armada É lutadora O teu suor É só natalena Feis de riada Tás toda negra Não comes nada É só proteína Foste apanhada No canal Fox Só pensas em box Há cara lenda Já arrebentaste Os chumos de detox E no meio do ringue Ficas persuida Tás tá 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 burrada aqui Ai alchadas no meu bar Amigo Ai quem tadinho Esmerançado e diabrado Só bailaste um bocadinho Tás tá 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 Amigo E aí Olha a vestidinha Da minha lua Abrindo E tu não é vestido São os vários lentes Despio o meu robe Peixete do chão Canda mata leão Tás tá 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 burrada aqui Ai alchadas no meu bar Amigo Ai quem tadinho Esmerançado e diabrado Só bailaste um bocadinho Tás tá 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 Amigo E aí Olha a vestidinha Da minha lua Abrindo E tu não é vestido São os vários lentes Despio o meu robe Peixete do chão Canda mata leão Eu não vou Tá estudando My taisas Tchau 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 Tchau